Você vai pedir para o administrador enviar o link para o e-mail do usuário externo, que o usuário vai fornecer esse e-mail. Então, gente, ao usuário externo receber o link, ele vai clicar naquele link e ele vai chegar nessa tela aqui, que é a tela de acesso dos usuários externos. Feito isso, como ele não tem cadastro, ele vai clicar aqui em clique aqui, se você ainda não está cadastrado. Ele vai clicar, ele vai ter algumas orientações aqui, né, sobre o usuário externo, sobre a assinatura e tudo. E, para ele continuar, ele vai ter que clicar aqui, clica aqui para continuar. Aí ele vai chegar nessa tela aqui, nessa tela aqui vai estar o nome, ele vai ter que colocar o nome dele, o CPF, RG, algo expeditor, telefone fixo, telefone celular, endereço, né, o estado, a cidade, o e-mail dele. A senha aqui, ele vai cadastrar e vai preencher aqui com o CAPTCHA, né. Esses dados aqui tem que ser todos dados válidos, colocar dado inválido, o sistema vai reconhecer e não vai para frente, né. Então, assim, feito isso, preenchido aqui, eu preenchi com dados fictícios, né, ele vai clicar em enviar. Agora que ele clicar em enviar, vai sair aqui nessa tela. Ele vai ter que clicar aqui, ó, aí vai aparecer assim, ó, é importante, as instruções para ativar o seu cadastro foram encaminhadas para o seu e-mail. Aí você vai clicar OK, pronto. Feito isso, né, lá nas instruções, vai ter que tipo de instrução? Quase as mesmas antes dele começar a fazer o cadastro. Você vai ter que digitalizar a documentação, RG, CPF, preencher um formulário, justificando o acesso, encaminhar para o administrador do órgão, né. Esse administrador vai ser o responsável por aprovar ou não o cadastro. Uma vez aprovado, o usuário externo vai vir aqui com o e-mail que ele cadastrou e a senha e vai entrar. Feito isso, ele vai ter acesso à documentação, né, que foi disponibilizada para ele, para ele ter acesso a um processo integral ou a parte do documento para assinar ou simplesmente para dar uma ciência, né, no processo. Então, passo 1 realizado, vamos agora fazer o passo 2. No passo 2, a gente vai ter que preencher e assinar um termo de declaração de concordância e veracidade. Tem que clicar para baixar o termo no PDF e reunir os documentos abaixo listados. Na hora do preenchimento, tem duas formas. Tem o preenchimento digital, que para esse vocês devem instalar o programa do Adobe Acrobat e junto com ele um plugin necessário para validar essa assinatura eletrônica. Esse plugin, ele requer uma chave digital, ele é um pouco mais complexo. Então, eu vou fazer aqui da forma manual, que é basicamente você preencher o arquivo e assinar. Depois você tira uma foto, eu vou estar mostrando também como é que tira a foto e anexa isso junto ao e-mail. E junto com esse PDF assinado, também vai ser necessário anexar um comprovante de identidade, que pode ser a carteira de identidade mesmo, a CNH, o passaporte e um autorretrato, que nada mais é do que um selfie segurando esse documento. Eu também vou mostrar aqui como é que faz e como é que anexa tudo no e-mail. Então, vamos aqui no método manual do passo 2, é só clicar aqui para baixar o termo. E esse é o arquivo PDF que vocês vão preencher com o nome completo, o documento de identidade, o CPF, o e-mail, lembrando que é o mesmo e-mail que vocês cadastraram na plataforma passada, o telefone. Mais abaixo não é necessário preencher todos os campos, a menos que você esteja trocando de e-mail, não é o caso aqui. Ou vocês serem representantes legais de uma instituição, vocês coloquem aí o motivo da troca e o nome da organização que vocês representam, aqui também não é o caso, eu vou descer. Descendo mais abaixo para o final do cadastro tem os termos de responsabilidade, vocês leem direitinho aí o que vocês estão assinando. E no final do documento é o campo de assinatura, vocês vão preencher a cidade, o dia e eu vou assinar manualmente mesmo, vou imprimir e depois vou digitalizar pelo próprio celular, vou mostrar para vocês como é que faz. Mais acima tem informação, a gente até já viu essa informação de que os documentos devem ser encaminhados pelo mesmo e-mail que foi cadastrado no sistema, então todos esses documentos que a gente está gerando a gente vai enviar nesse e-mail cadastrado. Depois então de tudo preenchido, vocês conferem as informações e vão imprimir o documento. Para imprimir vocês podem tanto salvar em PDF, caso queiram salvar no P-Drive ou levar para alguém imprimir, aqui eu já vou imprimir direto com o computador. Depois então de imprimir o PDF, a gente vai assinar e depois de assinar é só digitalizar. Para digitalizar é só baixar um aplicativo na Play Store que chama Photo Scan, nele vocês conseguem... Para esse cadastro também é solicitado um autorretrato segurando o documento de identificação, que nada mais é do que um selfie segurando o seu documento, sua habilitação. Vou estar mostrando aqui na imagem. Lembrando que nessa foto é importante que apareça o seu rosto e o documento também. Voltando aqui na tela do cadastro, no passo a passo, a gente vai agora para a etapa 3, que é a mais fácil de fazer, que nada mais é do que enviar todo esse documento que a gente reuniu para o e-mail. Esse e-mail, lembrando, é aqui .com, então junto com o e-mail que a gente acabou de pegar e enviar também uma cópia para esse e-mail. Agora então eu vou acessar o meu e-mail para enviar toda essa documentação da etapa 3 e finalizar o cadastro. E-mail. Nova mensagem. O destinatário é aquele e-mail, aquele endereço que eu acabei de pegar.